O povo lindo de Deus, o juízo de Deus começará pela casa do Senhor. Pelos cristãos, eu vi um vídeo interessante no canal do Eric Ribeiro, de Léo Aquila, caminhando, passeando, indo para onde não sei, com o Uber. E o Uber ali, o que ele menos tinha era autoridade, ou Bíblia, ou palavra, ou o que ele menos sabia era como lidar naquela situação. Lidar, lidar com os selhos, ou pregar a palavra para Léo Aquila. Aí eu vi o conflito que Léo Aquila estava passando. Eu devo admitir que na hora eu sentia até menos raiva e ranço de seu comportamento nas redes sociais. Porque a gente vê um conflito muito grande desse povo, querendo que Deus aceite eles como eles são. 1 Pedro 4, versículo 17 Porque já é o tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Isso é uma pergunta, se primeiro Deus vai pegar nós, é, o juízo de Deus começa por mim, sim, por Gessé, Lana Holden, J.A., sim, pastores que são igual Judas, que querem só o que Deus, o que Jesus pode lhe oferecer. Porque Judas chamava Jesus de mestre, mas não chamava de meu senhor, não fez de Jesus senhor da sua vida. E muitas pessoas são assim, é rabi, é mestre, para arrancar proveito da obra de Deus. Muitos não estão preocupados com almas perdidas, ovelhas perdidas, dracmas perdidas. E ali o conflito de Leuáquila me chamou muito a atenção, muito a atenção. Porque ele falava de sexo, de suas fraquezas, de sua tendência. E algo que me chamou a atenção foi uma pergunta que Leuáquila fez. Terei eu que deixar de fazer sexo para servir a Deus? Sim, 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 aí está o negue a si mesmo. A fraqueza do menino rico era dinheiro. A minha fraqueza sempre foi ira, fúria. Eu não tive dificuldade de largar a homo, de largar desejos, de me apaixonar por uma mulher. Eu não tive dificuldade em amar a minha esposa. Eu não tive muita dificuldade em deixar de vez a idolatria que eu tinha com cabelo, com corpo, com a cara. Demorou, mas eu consegui. Os vícios das drogas e bebida. Passei um bom tempo sem conseguir deixar. Mas fiz tratamento, oração, igreja, mudei as amizades, saí fora de tudo e consegui. Estou 18 anos na presença de Deus, caminhando e vencendo. Então, Leuáquila, Deus manda você nascer de novo. Vai sim. Você quer entrar no céu? Você quer ver a glória de Deus? Então você vai ter de deixar suas vontades e seus desejos. Não significa que elas vão acabar. Eu vi seu vídeo, abracadabra, quero acordar pegando todas as mulheres. Ué, mudar o pecado? Aí vai passar a ser fornicário, adúltero, prostituto? Não, é pecado também. Pecado também, tem muitos crentes assim. Nas falácias, Leuáquila disse, muito crente vai para o inferno. Vai, inclusive você. Porque você crê em Deus, mas não crê que você nasceu homem. Você acha que nasceu uma mulher no corpo errado. Que evangélica você nunca foi. Tanto que quando você estava na igreja, você era um rapaz. Um homem de Deus. Fez, fez até um filho. Ficou até com mulher para provar para os outros e não precisava. Deus não chamou ninguém para ser hétero. Não chamou o homem para ser machão. Chamou a mim, a você e a todos para serem santos. Mudar a nossa atitude, nossa vontade, nosso desejo. Lançar fora toda a ansiedade. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Eu vivo o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Os meus caminhos estão firmados na rocha. Tinham três páginas aí, famosas, me difamando no Instagram. Eu e minha esposa demos só um telefonema para os seus líderes. E eles apagaram tudo. Apagaram tudo, porque é crime. Está dizendo aquilo que você não sabe. Difamando pessoas, caluniando e criminalizando as pessoas, quando é tudo mentira. Eu não cometi nenhum crime contra ninguém, graças a Deus. Não existe nenhuma balela dessa nas redes sociais. É tudo mentira, para a glória de Deus. Então eu vi isso. Aquele empate. A glória de Deus na minha vida. Agora, é hoje, eu viver para Cristo Jesus. E vocês vão pagar caro. Se o juízo de Deus começará pela casa de Israel. Se nós seremos os primeiros. Imaginem aqueles que rejeitaram Jesus. Vão todos para o Zinfa. Se não se arrependerem. Se não mudarem suas atitudes. Se não nascerem de novo. Por quê? Porque é a ordem de Deus. Deus não ama ninguém como é. Como quer que seja. Ou como quer ser aceito. O amor que o mundo prega é o amor à carne. O amor de Jesus Cristo na cruz é outra coisa. O seu, a sua alma, a minha alma foi comprada por um grande valor. Qual o valor? Eu e tu? Não. A gente não vale nem um peido de uma jumenta. Eu vi isso numa camisa em Maceió. E dei ela de presente ao Vilela. A gente não vale nada. O valor aqui é o de Cristo. Jesus é que vale muito. O corpo dele, a vida dele foi entregue numa cruz. Um alto valor foi pago pelas nossas vidas. Agora cabe eu e você abandonar as nossas vontades, desejos, ansiedades, fúria, ira. Aprender a perdoar. Aprender a perdoar, né? Não leva desaforo pra casa. Não aguenta sapo. Não aguenta nada calado. Adora se vingar. Fofoca, contenda, calunha, ofensa. Abre a boca e fala, sou servo de Deus. Não é não? Não tem um monte assim? Sou servo de Jesus. Faz até bico. Jesus é na minha vida. Mas o meu espírito, meu espírito não bate pro espírito da irmã. Espírito do cão. Espírito ruim que você tem. Vão sim. Vão todos pro inferno. Quem não se arrepender de seus pecados. Quem não nascer de novo. E quem fizer a sua vontade. Quem quiser fazer a sua própria vontade. Vai perder a sua vida. Tá na Bíblia. Não tenho que ficar brigando nem discutindo. Você sabe o que eu tenho todos os dias? De me converter todos os dias a Jesus. De me libertar todos os dias. E me tornar uma nova criatura todos os dias. O que eu fazia ontem. O que eu fazia ontem. Dia 6 de novembro. Eu não faço mais dia 7. Nem dia 8. Nem dia 9. Eu pequei o ano passado. Acabou. Quem vive em Cristo. Vive em novidade. Passou mês passado. Eu vi o senhor. Assim. Hoje você não vai ver mais. Passou. Vi você irado. Vi você brigando. Vi você caído. Não. Mas não vai ver mais. Porque todos os dias. Jesus me dá uma nova oportunidade. De nascer de novo. Passou. Ontem eu me masturbei. Ontem eu vi pornografia. Ontem eu pequei. Hoje não. Hoje, amanhã e a depois. Fuja de todas essas coisas. Porque elas trazem a morte. E morte eterna. Entende isso? Deus abençoe vocês. Deus liberte vocês. Deus venha nos converter todo dia. Em nome de Jesus. E aguarda os próximos podcasts. Tem três podcasts incríveis que nós vamos fazer. Que o mundo vai pipocar com a palavra do Senhor. Que Deus é fiel em tua vida. Em nossa vida. Para a glória de Deus. Em nome de Jesus.